Errar Que eu acordo Pensando e querendo saber De onde vem O nosso impulso De sondar o espaço A começar pelas sombras Sobre as estrelas E de pensar Que eram os deuses Astronautas E que se pode voar Sozinho até as estrelas Ou antes dos tempos Conhecidos Conhecidos Vieram os deuses De outras galáxias Ou de um planeta De possibilidades Impossíveis E de pensar E de pensar Que não somos Os primeiros seres terrestres Pois nós herdamos Uma herança cósmica Errares 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 Um ano oeste Errares 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 Um ano oeste Nem deuses Nem deuses Nem astronautas Oh Oh Eram os deuses Astronautas Eram os deuses Astronautas Eram os deuses 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 Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Uh Zé Um Dois Dois horizonte Dois Dois ет Dois 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 進 En En Dois 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 Pocais Ma Dois